Daqui pra baixo nós temos pescoço, barriga, corpo, normal, todo mundo pesquisa as mesmas coisas, mas o que muda é o que está aqui dentro, a mente. Uns tem mente de conquistador, outros mente de derrotado. Uns tem mente de vitorioso, outros de amassar barro e fazer tijolo. Uns mente de acordar de manhã cedo e falar assim, hoje o meu dia vai ser de conquistador. E não, tem gente que acorda assim de manhã cedo, ó, hoje de novo tem que fazer a mesma coisa, tem que levantar. Já levanta já com uma preguiça, poxa, se não fosse obrigação, nem ia bota o sapato com aquela preguiça, com aquela vontade de ir trabalhar. Quem tem mente de conquistador não pensa assim. Eita Deus, faz 10 anos na mesma empresa, mas é hoje o dia da minha vitória. Eu hoje acreditando, vai mudar. Se você não pensar assim, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar no Instagram zero, não vai mudar nada. Mas se você reagir, que seja um passo de cada vez, você vai conquistar. Porque mesmo que tenha, na empresa que você trabalha, ou se você for empresário, não sei, que tenha uma seleção de pessoas sendo mandadas embora, que pessoas vão ser mandadas embora, eu te garanto que o patrão vai falar assim, rapaz, esse cara é bom, ele não acorda um dia para ele ficar aqui. Olha aí, ó, que satisfação. E outra coisa, não torce para acabar o dia para ir embora logo, fica até o fim. É, não vou mandar ele embora não, vou fazer um sacrifício, vou ficar com ele. Porque isso é mente de conquistador. E não só vou ficar com ele, como vou fazer diretor da empresa. É assim que funciona. Sabe por quê? Porque quando Deus coloca, ele quer ver você também. Com a mente de conquistador. Mente que vai evoluir. Mente que vai acordar de nós, o Espírito Santo de Deus. Que seja conforme a tua vontade. Mas hoje eu quero evoluir. Eu quero crescer. Para a glória de Deus. Quando você tem essa decisão na tua vida, Deus fala assim, vou abençoar. Por quê? Porque ele tem mente de conquistador. Ele quer conquistar aquilo que eu dei para conquistar. Deus não vai dar nada de mão beijada, não. Enquanto você ficar lá, ó. Amassando o barro e fazendo tijolo. Vai ter que estar lá. Mas certo dia, Deus, com a sua graça e misericórdia, falou assim para Moisés. Moisés, pega meu povo e tira meu giro. Aí você já sabe a história. Vieram as pragas. Ele chegou dentro de Faraó. Que era o único que conseguia chegar dentro de Faraó. Porque ele estava preparado para chegar dentro de Faraó. Faraó, vou tirar um pouco daqui. Ah, não aguento mais. Essas pragas estão me matando. Tira. Foram embora. Deus deu para ele achar do mar vermelho. Ele agarrou o mar vermelho no cajado. Passaram pelo mar vermelho ali. Abriu e chegaram. Diga comigo. Deserto. Aqui eu começo para ele. Todo mundo fala sobre o deserto como uma escola. Como algo que você tem que aprender e interpretar ali como um aprendizado para você. E eles estão certinhos. Tudo isso mesmo. O deserto muitas vezes ele escola sabe para quê? Para você compreender aonde você tem que chegar. Vou dar um exemplo de deserto aqui nessa noite. Eu posso falar porque eu fui missionário de campo em Pernambuco durante 12 anos. Aí missionário de campo. Não missionário de igrejas. Pernambuco foi itinerante. Eu estou começando agora. Eu fui missionário de campo. Uma cidade chamada Cabrobó. Um pouco depois de Serra Talhata. Se estiver perto da Mugano aqui vai saber o que eu estou falando. Essa cidade é uma cidade muito simples. Muito boa. Sabe, pastor? Muito simples mesmo. E pessoas ali nem conhecem celular. Aparei no telefone. Imagina eu pegar um grupo de famílias. Dez famílias. Dessa cidade. Mais simples. Chega aqui em Copacabana na beira-marca. Pegar um prédio de dez andares. Colocar dez famílias naquele prédio. Meu irmão. Você está passando aqui na avenida ali. Em Copacabana na avenida. Ali. Nossa, que prédio bonito, né? Prédio de quintado. De gente chique. Trinta dias depois que tu for lá. Olha o que tu vai encontrar. Tem gente vindo já. Panto pinturado na janela. Para tudo quanto é cana. Gaiola de passarinho pinturada pelos corredores. Virada no maricuente. Para cima e para baixo. Para tudo lado. Não é não? O que mais vai ter lá? Gato do lado de varanda. Escada. Cachorro. Tudo. Por que, gente? Porque colocaram eles ali. Mas não mudaram a mente deles. Você está entendendo agora. Aonde você vai chegar? O que você planeja chegar? Como você vai chegar? Se não mudar a mente. Eu estou de onde? Eu estou olhando agora para empresários dentro dessa cidade. Grandiosos. Que tem projetos grandes. Mas o caminho é de mente de fracassada. O seu plano está certo. Que é de conquistar. Mas o traçado desse plano está errado. Tem que mudar. Amém? O povo quando chegou dentro do deserto. A primeira coisa que eles fizeram. Foi. Diga comigo. Reclamar. Eles chegaram para Moisés e falaram assim. Moisés. Está faltando água. Espera aí. Não vou tomar descente de estar não. Vou conversar com o rei dos reis. Senhor dos senhores. Aquilo que ele senta. Mas. Calma. Calma. Senhor. O povo está reclamando. Senhor. Quando nós estamos diante da presença de Deus. Nós temos que ir assim. Senhor. Com humildade. Tem muita gente que a gente vê por aí e faz assim. Aqui graças a Deus não tem. Graças a Deus não tem. E chega assim. Deus. Me leva e me traz. Ai de Deus se não levar e trazer. Coitado de Deus. Fico no pé no Deus. Baixa o nariz para falar com Deus. Moisés chega diante de Deus e fala assim. Senhor. Se o Senhor permitir para eles. Estão com sede. Moisés. A mesma chave que eu te dei para abrir. O mar vermelho. Encosta lá na rocha lá. Sim. Água. Água. Sabe por quê? Porque nunca é certo. Deus sabe dar cuidado. Ai. Moisés. Moisés. Estamos com fome. Moisés. Olha aí. Eu não tenho o que comer. Moisés. Vamos voltar para o Egito. Abraçar barro. Para de jogo. Pelo menos a gente tinha comida. A gente comia lá batata doce. Pelo menos. Para de reclamar. Espera. Senhor Deus. Todo poderoso. Se o Senhor achar o bem. Dá-lhe dentro de outra gente. Faça a moça do Senhor. Moisés. Diga aí. Diz que eu vou mandar. O Senhor vai mandar cordonismo do céu. O Senhor vai mandar o maná. Fica tranquilo. Porque no deserto. Deus vai mandar cordonismo do céu. A nossa mente muitas vezes está propícia a reclamar. A sempre falar. Eu não aguento mais. Não quero mais isso na minha vida. Mente que retrocede. Não para. Não fica destaca. Retrocede. Volta. Porque o deserto é uma escola para você entender como chegar lá. Tem gente aqui que trabalha para patrão. O patrão nem sabe como funciona as vezes a empresa. O cara sabe abrir empresa. Sabe comprar. Sabe vender. Sabe fazer fechamento. Sabe fazer tudo. Chega no final do mês. Tem que dar um todo. E o patrão você vai vender um salário assim. Eu quero dizer uma coisa para você. Isso é mente de demonstrar. Por que você não mete a mão marada, meu filho? Vai lá e fala assim. O Senhor é comigo. O Senhor já me ensinou nesse desenho. Agora eu quero é conquistar. Vai conquistar o que é teu. Para que o Senhor fica rico. Pelo amor de Deus. Deus não fez você para você deixar ninguém rico, não. Deus fez você para você conquistar. Dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Moisés. Olha aqui Moisés. O sol. A gente não vê. Estamos frio entorrado. Calma. Eu não vou falar nada. Calma. Espírito de Deus Todo-Poderoso. Então quem manda. Fala para eles. Que eu vou mandar nuvem do céu. Para poder fazer sombra. Ele vai mandar sombra. Moisés. Mas só que Moisés. De noite é um frio Moisés. E não tem como a gente seguir o desenho. Calma. O Senhor de noite está frio ali. Manda coluna de fogo para guiar. O escuro e o frio. Sabe por que meus irmãos? Porque a vida é do deserto. Deus é da vida. Eu quero saber o que está te faltando no deserto. Eu quero saber quando foi que o prato faltou na tua mesa. Eu quero saber quando faltou a roupa no seu corpo. Mesmo no deserto. Porque Deus te coloca no deserto. Não é para passar necessidade não. O deserto muitas vezes é só para tu aprender. Só que tem gente que a cabeça é tão dura. Que ele tem que fazer esmagar. Para entender que ele é contigo no deserto. Mas a mente já faz isso aqui. É, eu não consigo. Eu não vou conquistar. É melhor ficar aqui mesmo. Eu vou viver na minha vida assim. Ainda bem que não tem ninguém aqui assim. Amém? Glória a Deus. Eu só tenho gente de conquistador. Estou pensando que vocês ensinaram lá fora. Glória a Deus. Quando chegaram no deserto e passaram por esta aprovação. Eles começaram a entender. A Bíblia diz. Olha que interessante. Que sapato crescia no pé das crianças. Meu Deus. Se isso servisse por dizer assim. Glória a Deus. Mas olha o cuidado de Deus. O povo, gente. Quando você olha para o deserto. O que você vê? Areia e sol. E de noite? Frio e areia. Não tem mais nada no deserto. Sabe por que isso? É para mostrar que Ele é Deus. Ele não tem mais nada. Aquela história de que Ele abre um corte onde não tem. Existe. E é real. Existe. Glória a Deus. Certa vez estava com a minha família. Lá no sertão do Pernambuco. Nós ficamos nesse período de quatro meses. Em uma cidade no interior. Tem pernambucano aqui? Levanta a mão. Tem pernambucano lá? Glória a Deus. Eu sou de Abotão do Guaralhão. Não conhece lá? Vai conhecendo. Se Deus quiser. Vai para a praia. Eu estava nessa cidade. E cheguei lá para a cidade. A gente estava fazendo um projeto de levantar uma igreja. É que era uma árvore. Era uma árvore. Tinha mais de 400 pessoas para fazer um culto. Mas era uma árvore. Eu cheguei lá. Fiquei. Só vinha aquelas lamparinhas assim. No meio do mato. E que danada. Esse é um lugar de... Daqueles... Como é que é o valor desse bichinho? É, lagalume. Vagalume, rapaz. Não, não. É o povo vindo para fazer o culto. Porque não tem luz. O culto do pessoal da roça sai quatro horas da tarde da roça. Porque lá escurece cedo. E eles iam direto para o campo. Lá para o culto. Tudo com roupa de roça. Vou para a roça não, né? Não vou para a velha, não? Iam direto. Com as lamparinhas. Porque eu tinha luz. E eu falei. Meu Deus. Onde que tu me colocou, Senhor? Isso. O Senhor começou a fazer uma agitão grande. E nós construímos uma igreja ali. Mas o interessante de tudo. Que nesse tempo que construímos a igreja. Que formamos a igreja. Eu passei por um momento muito difícil ali. Por um missionário, meu irmão. Ele não tem salário. O que que acontece? A gente vive de promessas. Chegou um irmão e falou assim. Filipe, na sexta-feira eu estou te depositando 150 reais. Que a Tatia abençoa ainda a alimentação da sua família. Eu falei. Poxa vida. Eu não esperei chegar sexta-feira. E eles não andam para ter o seu quarto. Glória a Deus, né? Chegada sexta-feira eu faço compra. Glória a Deus. Sexta-feira ele não depositou nada. Eu fui lá no caixa eletrônico de cidade interior lá. Então eu abro oito e fecha duas. Não é igual aqui. Abro quatro e fecha quatro. Vou. Abro dez e fecha quatro. Lá é oito e fecha duas. De manhã cedo eu coloquei o cartão. Não tinha nada. Não. Tinha 0,18 centavos. Glória a Deus. E o deserto tem que dar glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus aí. Aí eu cheguei, pastor. Cheguei lá. Duas. Um e trinta e pouco da tarde. Nada. Meu Deus, rapaz. Que prova. Quando eu cheguei com a mulher Gabriela. Vocês vão conhecer minha esposa. Ela é a vir, mas ela tinha que cantar o que vem pegando a gente lá. Lá em Galém. Ela falou assim. Eu falei assim. Amor, sabe se eu te ensinar com aquela tristeza no coração? Poxa. E agora, Senhor, eu tenho que fazer. Gabriela. Como é que tá aí, filha? Meu filho, tem um lá. A gente chama de fumba. Que é o fubá. Que é amarelinho. Que faz tudo os fumes. Sabe qual é? Não é isso? Não é mesmo, né? É o fumba. A gente chama de fumba. Lá. A gente chama de fumba. Aqui é como? Fubá. Que faz tudo os fumes amarelinho. Não? É, não é? Estruz. Não sei se é, mas é. Agora é. O que que aconteceu? Eu cheguei. Tinha o fubá. Tinha os ovos. Tinha uma coisa. Fio, dá para o final de semana. Não é mais que a gente vai apertando. Mas ela botou a mão no meu ombro e falou assim. Meu filho, Deus ficou velho. Quando a gente tem uma esposa que faz isso com a gente, a gente tem que caminhar. As coisas mudam. Por quê? Porque ela entende que é Deus na tua vida e você vai viver pelo milagre. Pô, milagre. Você está entendendo isso? Viu? Estou te mostrando essa esposa. E você vai ver grandes milagres acontecendo. Não é por causa de você. Não é por causa do seu marido, não. Seu marido não faz nada, não. É seu negócio, isso faz diferença. Viu? Amém? Amém. Pelo menos a esposa disse a ela, amor. Amém? Eu não sei se a esposa disse a ela, amor. Aí, eu cheguei, sábado, eu dormi numa rede, irmãos. Essa rede estava pendurada no telefone, assim, porque a gente estava numa casa alugada lá com o meu irmão. Eu botei a rede lá fora, frio, 18 anos no sertão, frio. E aí, eu vou dormir aqui mesmo. Mas eu tenho aquela sensação de tristeza. Sabe aquela angústia que você vê, às vezes, aquela falta? Eu estava com essa angústia. E eu não me lembro, porque quando eu acordei de manhã cedo, era umas 5 e pouca da manhã, que o pessoal acorda cedo, o cartão estava aqui, no meu ombro, assim, no meu peito, no meu ombro. Mas isso é meu irmão, eu deixei aqui. Acho que eu vim meu peito tão triste, que eu deixei aqui. Peguei o cartão, colhei o cartão, e no cartão meu que deu um brilho no cartão. Eita! Ele, meus pais, vai essas cor. Quando eu vou ter um cartão assim, do lado de cima, assim, de maneira... Qual viria a ser minha atitude? A minha fé de ir lá, falando assim, Deus é comigo, deve ter dinheiro, é 250, ele depôs, então vai cair agora. Mas sabe, eu não posso funcionar. Eu não sabia que caixa de eutróleo funcionava. No sábado até o período lá funciona. Eu não sabia, eu achei que não funcionava. você não vou no banco, se corta amanhã ainda mais vou nada, que é o doido que vai depositar, não deposita até o time vai depositar agora meus irmãos, olha a mente do homem que Deus falou comigo botei o cartão lá voltei dormir de novo daqui a pouco eu vou virar na rede pra quem que eu olho na hora que eu levanto a escrivaninha onde tava o cartão minha esposa levanta assim umas seis e pouca amor, que que esse cartão tá fazendo aqui não sei, eu tava aqui, botei aqui meu filho, vai no banco, vai vou nada, meu irmão, dá uns oito quilômetros eu vou pegar o carro aqui pra ir lá, vou nada eu me livre meu filho, vá lá a ela, você que sabe Deus tá falando com você, sei o que me dá uma raiva quando ela faz essas coisas entendeu? o que que eu falo? eu não entendo essas coisas, isso pode me convir mesmo não é irmão? isso é minha esposa aí eu falei assim ela falou assim Deus tá falando com ti que me beijo o que que tu faz? isso olha pesado tá bom com desencarna de consciência eu vou lá olha a mente, ó amassar barro e fazer tijolo fui lá cheguei lá antes das oito da manhã os cachorretos foram tudo desligados falei, tá com a irmã, eu vou vir aqui quando eu vou virando o corpo o reflexo na luz do último cachorretor que eu nem tinha um trabalho que fazia aqui, ó quando ele estava ligado na carreira apareceu uma luz azul da caixa eu falei, tá rapaz olha, vou lá rapaz, eu não sei porque eu estou fazendo isso com a irmã mas no deserto Deus ainda cuida e eu precisava de um milagre aquela semana também irmãos pra poder pagar as coisas da igreja eu falei, senhor eu só quero alimentar minha casa lá só mas no meu coração não tinha nada certo olha só coloquei o cartão o homem quando crê que Deus faz um milagre era pra ter colocado o cartão e digitado o valor que eu queria posso tomar uma coisa pra vocês? sabe o que tinha escrito, pastor? em cima do do balcãozinho quando você vai no cachorro tem um balcãozinho assim tem um envelope, não tem? tinha um envelope lá aberto sem nada ali estava escrito assim 3 mil reais não faz tudo não mas só que não tinha nada certo aí Deus não tira o saldo coloque 3 mil reais eu falei mas como? só pode sacar acho que era 700 por dia está tudo errado isso aqui não tem como nem digitado porque milagre não se explica gente milagre se vive eu não estava entendendo isso sabe por quê? sabe o que eu não estava entendendo? porque a minha mente estava com uma mente de viver por ver e não era pelo achim de Deus para o milagre não era pela fé eu coloquei no Espírito Santo Deus falou comigo põe o que eu estou mandando você fazer porque tinha alguém orando naquele momento é por isso que o Espírito Santo Deus falou comigo se fosse por mim eu ia falar não mas 3 cada pouco põe aí eu coloquei olha que loucura 3 mil reais pelo menos se não tiver eu quero ter não tem que dizer isso é aí o Espírito Santo fez assim assim eu vou tratar ele coloquei o cartão tirei daqui a pouco a máquina faz faz aquele barulho e ele falou assim vixe rapaz comecei a jogar não é possível não 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 3 mil reais no caixa eletrônica diante perdeu o extrato não vou tirar o extrato tirei o extrato deposto 3 mil reais e depositou porque o guru aquele que não crê acha que não Deus não pode fazer essas coisas estava assim asterisco 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 3 mil reais ah não fiquei em paz fui pro dinheiro do bolso ri do Cristo meu Deus o que mandou isso aqui mas uma mesa mas se eu não for eu tenho que devolver meu Deus vou depositar errado o caixa eu não tenho dinheiro errado o Espírito Santo Deus aqui cala a boca cala a boca que você me deixa com raiva vai se eu posso uma mulher cheguei em casa minha mulher a pessoa quando é ousada por Deus é terrível ela chegou assim e aí meu filho vocês vão conhecer ela vocês vão conversar aqui e aí meu filho eu falei assim você está com um pacote com Deus eu acho não é igual eu falei Gabiela aconteceu isso e isso e ela começou a chorar eu falei o que foi que eu estava orando quando você me foi sabe qual foi o valor que ele falou pra mim eu falei quanto pra ele eu só não sabia que você ia sacar o outro eu só falei Senhor nós precisamos de um dinheiro e ele botou na minha mente 3 mil reais e eu falei então eu quero 3 mil reais eu quero Senhor eu sou maigosa eu quero 3 mil eu falei rapaz eu queria que ele falasse por que você não falou 100 mil falta o 3 a gente enjoado né fala 100 mil porque 3 aí ela falou não é só 3 foi tá aqui os 3 mil pode contar nota sobre nota aqui até fico um mês se alguém roubar porque lá tem roupa que sobe e ela e agora eu vou comprar minha filha mas olha aqui asterisco asterisco e hoje a gente não pode sacar ela falou assim vá usar o dinheiro foi Deus com a dor eu não vou usar não ninguém vai usar vamos comer fubá até segunda-feira quando o banco abrir eu não quero dinheiro de ninguém eu não vou usar dinheiro de ninguém não quero dinheiro é meu não quero dinheiro é dele aí meu filho não quero saber eu só tinha uma filha ainda quanto na época tinha uns 3 anos não vou esperar na segunda-feira eu despedirei o outro eu fiz segunda-feira eu fui lá no banco hoje é isso eu já falava contigo o pastor não era pastor não era pastor não era pastor mas era princípio um pastorzinho era só evangelista o pastorzinho vem cá o negócio é o seguinte vem o dinheiro que ele tem aqui tá aqui ele olhou assim o pastorzinho peraí peraí estranho nunca vi isso foi lá no computador dele e tava assim zero 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 falou Felipe deve ter alguma coisa errada eu não sei o que é isso a gente tem que fazer uma análise completa pra saber porque esse dia eu falei já tá explicado foi Deus que me mandou você não vai conseguir me explicar já tá entendido Espírito Santo desculpa ele olhou pra mim e disse isso é dois mas foi Deus que me mandou dizer mais eu saquei tudo no sábado é impossível olha aí aí ele foi lá de saco de três minutos sábado 8h41 da manhã e como pode e como pode eu não sei eu só sei que pode porque milagre não se explica milagre se vive diga agora Deus o deserto fez isso comigo fez eu entender que é pra eu entender que Deus cuida Deus que muda e Deus que transforma é Deus quem faz de repente chega um certo dia Deus chama Moisés e fala Moisés fala melhor Moisés sim senhor pois não vai escolhe doze dos melhores tribos a melhor os doze melhores cada tribo os príncipes os melhores ó pega eles e leva pra terra que eu vou mostrar e veja se a terra é boa se ela tem árvore se ela é boa olha aqui como Moisés fez escolhe o doze entre esses doze nós sabemos que haviam dois os diferenciados Josué e Caleb assim como vocês só tem Josué e Caleb aqui amém tinha dois que estavam esses dez eles chegaram lá pois não Moisés vão pras terras do sul sobe neguém chega na montanha e olha que terra que vocês vão ver se a terra é boa barulha o que que ela é e voltem me contem traga os frutos da terra naquela época estavam na época das uvas entre outubro e janeiro lá é a época das uvas e aí o que aconteceu eles foram quando eles chegaram lá de cima que eles deram aquela narizada da rafa olha que coisa boa olha que plantações maravilhosas olha que árvores eles estavam acostumados só com areia e com calor e frio a noite pra ver um fruto da terra coisa mais rara meu irmão amém eles olharam nossa terra é boa tem uma moça de terra maravilhosa ah não a minha tribo vai ficar ali aí o outro falou que não a minha vai ficar ali aquele lugar mais alto ali é meu eu gosto de cachoeira eu quero aquele canto lá eu fico imaginando eles conversando já fazendo planos porque muitas vezes a bênção nem chega na nossa mão e a gente já está fazendo planos sem a gente ter ninguém faz isso aqui porque o senhor está dando manzinha amém nem chegou na tua mão ainda o valor tu já está fazendo planos porque tu vai gastar não é nem pra guardar pra tu fazer planejamento futuro pra gastar eles já fossem um plano e como eles iam usar a terra e já falaram pra cá tem diga assim comigo mas mas olha o caso sério agora deserto é bom ou ruim diga assim mais ou menos a gente aprende mas não é pra um deserto deserto é pra um mulher é verdade deserto é ruim mas ainda imagina piorar no deserto tá ruim imagina piorar já aconteceu com você já tá ruim você chegar assim hoje não sei mais o que fazer e vir alguma coisa pra piorar a situação eu com certeza o pastor Ricardo nunca passou por isso pois eu sei eu nunca passou ninguém acho que eu não é pra ser não é pra ser sabe o que que tinha na terra diga assim comigo gigantes gigantes não diga gigantes gigantes muitas vezes Deus ele coloca até na bênção pronto sabe pra que pra ver se você está balançado pra saber qual é a sua estrutura pra saber como você vai lidar e sabe como é que eles conseguiram lidar com isso dessa forma assim quatrocentos e poucos anos dentro do Vigil mas quarenta anos rodando no deserto pra chegar aqui e morrer olha lá o tamanho da maledita os caras estão preparando pra ganhar tem mais de três médiaturas a gente só é escravo escravo não sabe brigar escravo só sabia ser escravo amassar barro e só isso como o piloto como falava mais velho vamos voltar pro Egito amassar barro fora de tijolo e vamos morrer ali terra essa é a mente que nós temos muitas vezes desistir nós estamos vendo as coisas grandes acontecendo nossos planos dando certo mas um probleminha mesmo que seja gigante nós desistimos dos homens colocamos na gaveta empurramos passamos um cadeado e nem queremos abrir mais é isso que tem a acontecer eles desceram pelo Egito só que eles pegaram um cacho de uva um cacho de uva meu irmão a Bíblia diz dois homens pra carregar imagina o tamanho de uma jaca uma melancinha da terra prometida isso aqui é o vídeo imaginário a gente começa a imaginar muita coisa da terra prometida meu Deus bacana imagina o seu marido é chato o seu namorado é chato imagina a chatista da terra prometida ela é sempre maior o povo agora se ele é bom isso vai ser melhor ainda se a sua mulher é chata da terra prometida ela é de fada é grande mas vai ser sempre bom mas enfim eles voltaram pelo Mequén desceram chegaram lá o Odissias veio de longe rapaz eles estão vindo lá com uma fruta e é uma uva olha que eles foram pra carregar o cacho de uva eu fiz uma foto esses dias me mandaram o ministro Tony né ele mandou uma foto pra mim da uva lá de Israel mesmo e é os cachos desse tamanho aqui ó bem esse negócio lá é mentira é verdade desse tamanho é uma coisa de doido terra prometida é uma prometida amém é assim que vai ser na sua terra prometida eu creio então bora aí quando eles chegaram com a terra eles estão rapaz ansiosos ansiosos pra saber o que eles vão dizer eles chegaram o dinheiro de Moisés fala fala abre a boca o que que tá acontecendo Moisés não sei nem quando começar ele diz fala vamos voltar pro Egito é melhor não é que eu também falar vamos voltar lá na sapato fazendo jogo porque o gigante é muito grande tem gigante e a gente só sabe ser escravo a gente não sabe conquistar nada a gente tem que morrer lá no Egito mesmo pelo menos a gente tinha comida em abundância a gente trabalhava para o comissão mas a gente tinha escolha mas não morrer morrer não morrer não dá o coração de Moisés se disteceu poxa esperava muita coisa eu queria dar um exemplo aqui de Josué e Calé que estavam entre eles Josué e Calé de outro o senhor Moisés nós saímos de dentro do Egito contigo porque Deus é contigo nós cremos isso o senhor é nosso líder e nós nos respeitamos de lá até aqui Deus não falou que a terra é nossa falou então vamos buscar até nós se ele prometeu a gente vai conquistar vou fazer um exemplo aqui também eles saudaram esse público esse público vai simbolizar uma carroça e essa carroça vai ser a igreja amém esse público vai ser o que? e a carroça vai simbolizar o que? igreja está aqui o pastor da igreja a família do pastor vai dar certo vamos evangelizar vamos colocar condicionado vamos colocar condicionado vamos colocar condicionado vamos colocar uma guitarra nova vamos comprar teclado o melhor para o reino vamos evangelizar no domingo na tarde depois do almoço com aquela preguiça vamos fazer as coisas com o senhor vamos vamos e a carroça está andando mas andando devagar por quê? porque junto com o pastor está a minoria fazendo a minoria está fazendo